Local de grandes espetáculos musicais, o HSBC Brasil recebeu a premiação do 17º Prêmio Top of Mind de RH. Desta vez, no palco, em vez de artistas, gestores de recursos humanos das mais diversas áreas receberam prêmios em 32 categorias concorrentes. O Prêmio Top of Mind é um prêmio que visa buscar, trazer para o mercado a lembrança que as marcas têm para o profissional de RH, quando eles precisam contratar um produto ou um serviço. Organizado pela Fênix Editora, o prêmio tem como objetivo identificar e reconhecer as empresas e profissionais mais lembrados pela comunidade de RH. A escolha dos premiados acontece em duas etapas. Primeiro, estimula-se a indicação por lembrança espontânea. E na segunda fase, com os cinco melhores classificados em cada uma das categorias do prêmio, estimula-se o voto pela preferência, escolhendo assim o vencedor. O Mackenzie participa pela primeira vez, como indicado na categoria Educação Executiva. Nós temos feito um trabalho intenso com as maiores empresas, indústrias, associações, referente à educação executiva, educação corporativa. Talvez este tenha sido um sucesso destes últimos tempos dentro do Mackenzie, especialmente na área corporativa. E a noite não poderia terminar melhor. Os Mackenzieistas presentes fizeram a festa, quando o vencedor da categoria Educação Executiva foi anunciado e entregue aos representantes do Mackenzie. O mês que a gente completa 144 anos de tradição e pioneirismo, a gente recebe com muita alegria, muita satisfação, o primeiro lugar no Prêmio Top of My de RH, como na categoria Educação Executiva. Sinal que o mercado, a sociedade reconhece o Mackenzie também nesse segmento, uma educação de excelência. É realmente um reconhecimento do mercado em relação à nossa competência, também nesse segmento, já que a nossa tradição mais consolidada vem do ensino, vem da pesquisa, da universidade, mas também nesse segmento nós temos acertado nas nossas opções e nos produtos oferecidos. Portanto, toda a instituição está de parabéns.